Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar um domingudo pra vocês no meio dos vídeos de dezembro das dicas Eu tinha falado pra vocês que eu ia gravar no dia 18, mas hoje também deu pra eu gravar Eu tô um pouco emocionada começando o vídeo porque eu fui ver uma mensagem que a Fabiana me mandou pelo WhatsApp E eu me emocionei muito, porque ela fez um vídeo lá em Recife onde ela tá e ela mandou pra mim Eu fiquei muito emocionada, mas eu... Um beijo minha amiga Desculpa gente, olha E eu tava pensando, eu tava lá deitada assistindo o vídeo e eu tava pensando Gente, vocês... Eu queria falar sobre a solidão Por que que eu queria falar sobre a solidão com vocês? Eu tava pensando que nos dias de hoje é muito difícil a solidão pra uma pessoa Uma pessoa ficar sozinha Tem muita gente, que ela tem um monte de gente ao redor Mas ela é uma pessoa só, ela se sente só Ela é uma pessoa solitária E eu acho que a gente precisaria saber enxergar melhor isso nas pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa que eu consigo viver bem comigo mesma, mas eu não acho que eu conseguiria viver sozinha Vocês entendem? A gente sempre precisa de alguém pra conversar Os próprios animais, a Luna, depois que a Olivia morreu A gente percebe que a Luna anda muito sozinha Ela anda muito dependente da gente Eu sei que ela sente muita falta de um cachorro pra ficar junto com ela Está nos nossos planos a gente adotar um outro cachorro pra fazer companhia pra ela Porque os animais, eles também sofrem de solidão E eu tô emocionada Porque eu entendo Como deve ser difícil pra algumas pessoas Que vivem sozinhas por tanto tempo Pessoas abandonadas pelas famílias também, sabe? Eu acho que a gente poderia conseguir visualizar isso um pouco Enxergar nas pessoas as coisas Eu nem sei Eu tô pensando que a solidão faz muito mal pras pessoas Olha, eu não gostaria de ser uma pessoa sozinha, não Em nenhum momento da minha vida Por mais que eu ache que a gente consegue ficar bem Viver bem sozinha A gente sempre precisa ter algum amigo Ou alguma pessoa junto, sabe? Pra dividir algumas coisas E eu fico pensando Os adolescentes que sofrem bullying nas escolas Eles sofrem de solidão também Porque por mais que os pais estejam perto Eu acho que os pais Não suprem aquela necessidade Que os adolescentes têm Em se mostrarem Em quererem serem reconhecidos como os bacanas e tal Porque isso aqui nos Estados Unidos Eu sei que tem muito disso No Brasil deve ter também Então eu acho que a gente precisa parar e pensar Como que tá a situação das pessoas ao seu redor Como que as pessoas estão se sentindo nesse momento? Você se considera uma pessoa solitária? Você acha que você tem A sua vida é agradável o suficiente Pra que você não se sinta sozinha? Como é que tá a sua vida? Hoje em dia Eu acho que vale a pena a gente pensar Sobre isso Eu queria dar uma dica pra vocês Olhar as pessoas ao seu redor E tentarem perceber Qual que é a situação A qual elas se encontram nesse momento Se você acha que elas estão bem Ou se você acha que elas sofrem de solidão Gente O abandono A solidão É muito, muito ruim Muito Assim Eu tô pela Luna Olhando a Luna Ela, tadinha Ela não percebe que tipo A Olivia Não tá mais aqui Eu não sei Mas ela sente muita falta De ter alguém pra brincar Entendeu? Então a gente tá se roendo com isso A gente tá se comovendo muito com isso E a gente tá tentando Saber qual que é o melhor momento De poder trazer um outro cachorro Pra Luna Porque, coitada Os cachorros também precisam de companhia Sabe? Se você não é capaz de dar companhia De estar com o seu cachorro 24 horas Sendo ele único Você precisa arrumar um cachorro Pra fazer companhia pro seu cachorro Porque os cachorros também sofrem de solidão Né? A mesma coisa, gente É muito importante Que todas as pessoas Tenham um parceiro na vida Sabe? Ou que tenham um amigo Ou que tenham alguém Pra sempre poder conversar Quando precisarem Eu acho que a gente Precisa servir um pouco De divã Para as pessoas Por isso que eu abro Meu espaço nos domingos Pra vocês deixarem As mensagens de vocês Tem muita gente Que vem e se desabafa Eu recebo muitos e-mails Eu queria agradecer Os e-mails que vocês Têm me mandado Lá no domingo Da arroba Dona Consumista Eu tenho muita gente solidária A mim também Por causa da minha gravidez Das minhas tentativas E todo o plano que a gente fez Como eu expliquei pra vocês A gente deu um tempo nisso agora Porque era muito caro Então Eu queria agradecer Todos vocês Por tudo Sabe? Eu acho que as coisas Elas acontecem Claro Com as mãos de Deus Com certeza Mas eu acho que a gente Precisa ter o apoio Também das pessoas Do nosso lado De vez em quando Sabe? Encaminhando a gente Pro melhor Seguir o melhor caminho Pra estarem sempre No melhor momento da vida É óbvio que a gente Nunca tá 100% Mas se a gente tem alguém Que ia se apoiar A solidão não pega a gente Eu tô muito feliz De poder estar fazendo Esse vídeo pra vocês Eu nem sei Se vai ter muitas visualizações Mas o que me interessa É poder ajudar alguém Com as minhas palavras Sabe? Eu sei que os domingudos São os vídeos Que vocês assistem demais E eu espero poder ajudar Pelo menos Que seja uma Duas pessoas Com as minhas palavras E se você acha Que esse vídeo Pode interessar pra alguém Compartilha Pra alguém que precisa Ouvir essa mensagem Também Ajude alguém Você compartilhando Esses vídeos de domingo Essas mensagens Que eu passo Sabe? As pessoas Às vezes Elas precisam Só ouvir alguma coisa Sabe? Assim Pra poder abrir O caminho delas Tá, gente? Amanhã vai ter vídeo De maqui De maqui Fala não Vídeo de cozinha E fala Que eu gravei hoje Inclusive Tem uns spoilers No Snapchat Você não me segue Me segue lá no Snapchat É dona consumista Eu fiz alguns spoilers Amanhã Vai entrar então Um cozinha E fala Que vocês amam Eu tô amando Fazer cozinha E fala pra vocês Eu não me sinto Sozinha na cozinha Eu sinto estabanada Vocês me fazem Companhia Lá na cozinha E me deem forças Pra eu conseguir Fazer os vídeos Nesse mês de dezembro Todos os dias Se eu falhar Algum dia Por favor Me perdoem, tá? Por favor Me sigam lá Na minha página Do Facebook Dona consumista A página Facebook.com Barra Dona consumista Porque eu vou Atualizando vocês Lá Toda vez que eu Colocar vídeo E se um dia Eu não conseguir Pôr vídeo Eu vou deixar Uma informação lá Pra vocês Na página, tá? Eu não quero Me sentir só Eu quero ver A companhia de vocês Aqui nesse mês De dezembro Muito obrigada Pelo carinho de sempre Vocês são as melhores Pessoas Que eu já conheci Virtualmente Na minha vida Um beijo enorme E até amanhã Tchau